Você crê com todo o seu coração, com toda a sua alma, com toda a sua mente? Quando Pedro estava indo, eu quero dizer, Felipe, quando ele ia batizar o Eunuco, ele disse, aqui está a água. O que me impede de ser batizado? Pedro, Felipe disse, espere um momento. Se tu creres com todo o teu coração, com toda a tua alma, com todo o teu entendimento, se tu creres nisto, ele disse, eu creio de todo o meu coração, alma e mente, que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Parou a carruagem lá na água e o batizou. E o Espírito Santo tirou a visão de Felipe até ele não enxergar mais. E o levou através do espaço por cerca de umas duzentas milhas e o colocou ali e começou um reavivamento outra vez. Correto, correto. Oh, que coisa! Aquele que vivia naquele dia é o mesmo Deus de hoje. Boa noite, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Deus continue abençoando a todos nós. Graças a Deus, podemos estar mais uma noite na casa do Senhor. E a escritura esta noite está na epístola do apóstolo São Paulo aos Efésios, capítulo 1. Está ali, Efésios, capítulo 1. É a escritura que o pregador irá ler esta noite. E nós vamos iniciar nosso culto cantando o hino de número 305, o hino Confiança. Ré. A nota é ré. Vamos cantar todos. Cante com grande alegria. Nós viemos aqui para louvar o Senhor, para escutar Sua Palavra. Então vamos todos cantar. Se tu, minha alma, a Deus suplicas E não recebes Confiando fica Em suas promessas Que são muito ricas E infalíveis Para te valer Por que te abates Oh, minha alma E te comoves Perdendo a calma Não tenhas medo Em Deus Em Deus espera Porque bem cedo Jesus virá Ele intercede Por ti, minha alma Espera Espera nele Com fé e calma Jesus de todos Teu mal lhe salva E te abençoa Por que te abençoa Dos altos céus Por que te abates Por que te abates Em Deus Em Deus espera Da sua vinda Da sua vinda Minha alma Minha alma E te abençoa E te abençoa Minha alma Calma Calma Não tenhas medo Em Deus Em Deus Em Deus espera Com pendão real Vos entregou O rei A vós Soldados Seus Vamos Vamos todos Vamos todos Amém. 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 Graças a Deus. Amém. Amém. O Senhor conhece cada uma das nossas necessidades, cada um dos nossos problemas, pois o Senhor é o nosso Criador, o Senhor é o nosso arquiteto, então o Senhor conhece cada peça que vai em nós e que tem em torno de nós, por isso confiamos tudo em Tuas mãos santas, Pai, que Tu possas ajudar o necessitado, curar o enfermo, libertar o cativo e que nesta noite, Senhor, possamos sair daqui mais uma vez, cheios do Teu Espírito Santo e fortalecidos no poder da Tua Palavra, fale conosco, Senhor, mais uma vez nesta noite, é o que nós Te pedimos e entregamos tudo em Tuas mãos com o perdão dos nossos pecados, no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, Senhor. Amém. Por Tua bondade Glória a Ti Glória a Ti Te agradecemos Por Tua bondade Glória a Ti Senhor Jesus Que as nossas almas Se alimentem O pão da vida Do pão da vida Que as nossas almas Se alimentem O pão da vida Que és Jesus E os irmãos que nos acompanham através da internet e notificaram a audiência Em Minas Gerais, irmão Jarbas e família em Paraguaçu Irmão Ademilso e irmã Andria em Santo Antônio do Amparo Irmã Eunice e família em Boa Esperança Irmão Donizete e Vanda em Congonhal Irmão Denis, Eliezer e irmã Lloyd em Itajubá, Minas Gerais Em São Paulo, irmão Márcio de Jesus e família em Sumaré Irmão Paulo Sardelli e família em Mojiguassu Irmão Euclides e irmã Edith em Mojiguassu Irmã Isilda e Janiele e Sabrina em Campinas Um total de 15 computadores Uma média de 37 irmãos que também vão ser abençoados conosco nesta noite Deus vai nos abençoar Agora somente crer, somente crer Irmã Edith em Mojiguassu Irmã Edith em Mojiguassu Irmã Edith em Mojiguassu Boa noite, com Jesus A força no poder de Deus E por essa força nós estamos aqui Porque ele é a força da nossa vida Dizem que o Moala pode jogar o diploma de doutor fora E pregar o evangelho Está disposto, Moala? Cadê ele? Já correu? Está disposto a jogar o diploma de doutor fora? Hã? Pregar o evangelho é muito difícil Mas é mais difícil do que ser juiz? É? Dizer que é mais difícil do que ser juiz Mas, glória a Jesus Deus abençoe e conserve ele assim Muito bem, vamos ler a Bíblia, irmãos Se dependesse de querer Não depende muito da pessoa Como João Wesley O mensageiro Da Filadélfia, né? A era de Filadélfia Ele era um advogado Quando Deus o chamou E outros Mambrana fala deles Lutero também era advogado Lutero também era um advogado Para o seu mensageiro da era Luterana de Sarges Muito bem Aos Efésios, capítulo 1 Paulo, apóstolo de Jesus Cristo Pela vontade de Deus Está vendo? Pela vontade de Deus Não era a vontade de Paulo Naturalmente, a vontade de Deus Era também a vontade de Paulo A vontade de Deus Deve ser também a nossa vontade Então, Paulo, apóstolo de Jesus Cristo Pela vontade de Deus Aos santos que estão em Éfeso E fiéis em Cristo Jesus A voz, graça e paz Da parte de Deus Nosso Pai E da Do Senhor Jesus Cristo Bendito Deus e Pai De nosso Senhor Jesus Cristo O qual nos abençoou Com todas as bênçãos espirituais Nos lugares celestiais em Cristo Como também nos elegeu nele Antes da fundação do mundo Para que fôssemos santos E irrepreensíveis Diante dele em caridade Nos predestinou para filhos de adoção Por Jesus Cristo Para si mesmo Segundo o beneplácito De sua vontade Para louvor e glória da sua graça Pela qual nos fez agradáveis Assim no amado Ó Deus Te damos graças Ó Pai Por estarmos reunidos aqui Na força do seu poder Na força Da tua soberania É um grande milagre É um grande milagre Um grande milagre Nós estar reunidos Juntos até hoje No fim dos dias No fim dos tempos Pai O Senhor ainda tem dado Esse privilégio E nos conservados E nos conservados Na fé Nunca deixe nos perverter Senhor Mas mantermos simples Humildes Crendo em Ti Ó Deus Vivendo para o Senhor Tendo a revelação Desses últimos dias Pai Em nome do Senhor Jesus Abençoe a todo o teu povo Amém Senhor Amém Ascentai-vos Vamos ouvir o hino Existe um lugar De paz e amor real A vida ali Não terá fim A dor da solidão A perca de um irmão Não mais existirá ali E pensar que um dia Rejeitei Jesus Não sabia quão bondoso É seu amor Em seus ombros Carregou Arro de cruz Simplesmente para me fazer feliz Não posso esquecer A voz do meu Senhor Dizendo Vem Filho meu Esqueça o que passou O meu perdão O meu perdão lhe dou Eu quero você junto a mim E pensar que um dia Rejeitei Jesus Não sabia quão bondoso É seu amor Em seus ombros Carregou Arro de cruz Simplesmente para me fazer feliz Simplesmente para me fazer feliz Simplesmente para me fazer feliz Amém Amém Glória a Jesus Obrigado Deus continue abençoando Paulo diz Paulo diz Esquecendo-me Das coisas que atrás ficam E avançando-me Para o alvo Pelo prêmio da soberana vocação de Deus O segredo da vida cristã É lembrar somente do que Deus fez Que Ele está fazendo E que Ele fará E tudo que Satanás porventura fez Você esquece Esquecendo-me Das coisas que para trás ficam Tem coisa que você não deve esquecer As que Deus faz Você sempre deve lembrar Deuteronômio 8 Lá Moisés exorta o povo a lembrar Do que Deus fez E o salmista diz É Ele Bendiz-me a alma ao Senhor E tudo que há em mim Bendigo o teu santo nome É Ele Bendiz-me a alma ao Senhor E não te esqueças De nenhum de seus benefícios É o salmo 103 É tão fácil esquecer os benefícios E é tão fácil Lembrar os não benefícios Há um ditado assim O mal que eu te fiz Não é maior do que o bem que eu te fiz O mal que eu te faço Não é maior do que o bem que eu te faço Então nós vamos meditar Na mensagem Confronto de Efésios com Josué Continuar No parágrafo Nós estamos agora No finalzinho já Finalzinho Estamos aqui no parágrafo 114 Oh Eu te digo algo Algumas pessoas Têm medo de receber o Espírito Santo Com medo delas falarem línguas Elas têm medo de que alguém diga Agora ele é um daqueles das línguas E elas têm medo de virem a igreja E serem batizadas no nome de Jesus Cristo Porque elas têm vergonha disto Oh Um Oh Mas é incrível que pareça Tem pessoa que tem vergonha de batizar Encontrei um irmão uma vez Falei Mano, por que que a senhora A senhora crê tanto na mensagem Falei Pastor, você Sabe o que eu tenho vergonha Descer as águas Falei Meu Deus Vergonha Eu tenho vergonha de muita coisa Mas do Evangelho não Vergonha Tem pessoa Há um espírito do diabo Põe vergonha nas pessoas Às vezes põe vergonha de carregar a Bíblia O que é isso? Eu posso ser uma vergonha para a Bíblia Mas carregar a Bíblia Ela pode ficar com vergonha de mim Eu com ela assim Eu estou com vergonha Não sei, Clomar Borges Mas eu com vergonha dela não Eu posso ser uma vergonha para ela Mas não vergonha dela Põe isso no seu coração Eu posso ser uma vergonha para a Bíblia Mas não envergonhar da Bíblia Sagrada Glória a Jesus Alguém me disse Que eu tinha que cancelar Minhas fitas Porque eu tenho pregado Em ser batizado No nome de Jesus Cristo Te cancelar Eu não as estou cancelando Estou fazendo mais Glória a Jesus Não estou cancelando Estou fazendo mais fitas Isso é certo Correto Estou fazendo mais Isto é a Bíblia Se elas não gostam do que fizemos ontem Somente observa o que iremos fazer amanhã Esta é a coisa a fazer Vem Somente siga em frente Não há nenhum fim para isto Porque é do Senhor É Deus Não existe fim Sabe você o que fez Deus? Deus olhou lá dos céus Ele disse Davi Tu és um homem segundo o meu próprio coração Davi não estava envergonhado Ele era um servo do Senhor Ele amava o Senhor Ele estava tão feliz Tão cheio de alegria Até que ele não pensava no prestígio humano Glória a Jesus Glória a Jesus Tão cheio de alegria Que ele não estava nem pensando no prestígio humano Tão cheio E louvando a Deus Deus gostou tanto Diz Davi É segundo o meu coração Ah, quando você entra no espírito Deus ama Mas quando você fica indiferente Deus entristece Você está dando um lugar a um espírito mal Indiferente Sabe que nós temos que lutar Disse Paulo Não contra a carne e o sangue A luta contra a carne e o sangue É a luta que Satanás gosta Ama Quando alguém está Ei, mas ele gosta de guerras Você vê aí Aos Efésios 6 Versículo 12 Pensa nisso A luta As guerras entre nações Luta contra a carne e o sangue Mas vamos Eu vou adiantar aqui Depois eu volto em Efésios 6 Vê você? Tem coisa que parece que Irmão Brandes Desceu do céu Ele estava pregando a mensagem Influência De um homem sobre o outro E ele começou a pregar Dos serafins Dos querubins E eles louvando a Deus Com seis asas Duas cobriam o rosto Duas cobriam os pés E duas zoavam Dizendo Santo Cada querubim daquilo Falava santo Os umbrais do tempo Se moviam Santo Mão Brandes Se você acha Que nós fazemos muito barulho Barulho? Nós não fazemos Nada de barulho Santo E milhões daqueles Ao redor do trono Santo 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 Aleluia Glória a Jesus E ele dá até o fôlego Aos passarinhos Para louvar a ele Aleluia Às vezes Ele diz Você sabe Por que os passarinhos Louvam a Deus De manhã É por causa da luz De manhãzinha Ele está vendo Lá vem o sol Escurinho ainda Mas lá vem a luz E eles começam a gritar Gritar E alguém diz Mas irmão Brandes Por que que tem um passarinho Que canta de noite? E ele diz É porque lá Brilha uma estrela Então quando ele vê O brilho da estrela Ele começa a cantar Porque lá Tem uma luzinha Aleluia E o galo Por que que o galo Canta meia noite? Por que que ele canta Meia noite Quatro da manhã Cru 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 Meia noite Depois Quatro da manhã Glória a Jesus Tudo isso É ordem Do Senhor Tudo isso Ele dá ordem Tudo Ele dá ordem Ele criou os animais Sobre a sua ordem Tudo tem uma ordem Tudo depende Tudo depende do Criador Ele ordena Deus ordenou os corvos Deus ordenou a mula Ela tinha que falar Não tinha opção Ele ordenou a baleia Para ser um transporte Para Jonas Tudo está debaixo Da ordem Do Criador Animais Irracionais Homens Mulheres Tudo está Abaixo Da ordem Dele O sol A lua As estrelas Tudo está Sobre a sua ordem Os planetas As galácias Atmosfera Tudo está debaixo Da mão Do Criador Mas é lindo É lindo demais Vê você Como eu disse No meu sermão Nesta manhã Estamos com tanto medo Que nós queremos Um Saúl Para que nos ensine Nós queremos Um Saúl De algum seminário Para nos dizer Como devemos fazer Nossa religião Como devemos fazer isto Isto é do outro lado Do Jordão Neste lado O Espírito Santo Dirige Então quando nós estamos De lá De lá do Jordão Do lado do Egípcio Aí queremos tanta coisa Precisamos do Saúl Mas depois que você atravessa o Jordão Você não precisa de mais de Saúl Você não precisa de mais de ninguém Você só precisa Do Espírito Santo Aleluia Mas enquanto você está de lá do Jordão Oh meu Deus Engarra tudo quanto é meio Depois que você atravessou o Jordão Meu irmão Você só precisa de um Que não pode perder O Espírito Santo Aleluia Mas é bom atravessar o Jordão É bom Você não quer atravessar o Jordão Você não vai ter mais medo De nada Mulher não vai ter medo De perder marido Marido não vai ter medo De perder mulher Não vai ter medo De perder emprego Você vai ficar só com medo De perder o Espírito Santo Esse medo é bom Oh meu Deus Oh meu Deus Estou com medo De perder o Senhor O resto eu posso perder Qualquer coisa Mas não interessa Só tem uma coisa Que eu não posso perder É o Espírito Santo Esse eu não posso perder Depois ele ordena tudo Ele dá ordem para tudo Oh Senhor Está com o Senhor o negócio Aqui você está fora Daquele lixo Depois que uma Atravessa o Jordão É bom demais Ele fica fora do lixo Aqui você não importa Com o que eles pensam Aqui você está morto E a sua vida está escondida Em Cristo Através E selada Pelo Espírito Santo Você não importa Você está vivendo em Canaã Você pode levantar Um bom milho Oh milho Você é uma nova criatura Em Cristo Jesus Você está atado Até a prometida O milho graúdo Oh milho bom Acabou Você saiu Do alcance do inimigo Se atravessou Eu recordo Há muito tempo Irmão Collis Há uns 30 anos atrás Quando esta igreja Não era ainda Construída Uma pequena reunião De tenda Sentada Aqui no canto Minha primeira reunião Eu estava pregando Eu estava pregando Este mesmo evangelho A mesma coisa As incontestáveis riquezas De Cristo O batismo na água No nome de Jesus Cristo Crendo em cada palavra Como a verdade O batismo com o Espírito Santo Cura divina Os poderes de Deus Exatamente como preguei isto Agora Nunca vacilei Nenhuma polegada Disto Deus revelou Mais disto Para mim Então Como ele revela isto Eu simplesmente Continuo trazendo isto Ele nunca Tira o que tem sido Ele simplesmente Continua acrescentando Mais a isto Aleluia Eu estava lá embaixo Quando cerca de 500 pessoas Estavam lá Na margem Cantando Estavam nas praias Turbulentas do Jordão E lancei um olhar De desejo Para a terra feliz De Canaã Onde estão Minhas possessões Quando alcancei Aquela saudável praia E serei para sempre Abençoado Quando alcancei E estarei em meu Pai E para sempre descansarei Quando eles começaram A cantar isto Eu estava Levando um rapazinho Para dentro do rio Para batizá-lo Lá no nome do Senhor Jesus Eu disse Pai Celestial Enquanto trago a ti Este jovem Sob sua confissão Somente um rapazinho E eu Eu tenho As fotos Lá em casa Eu disse Quando eu O batizar Nas águas Senhor Sob sua confissão No nome de Jesus Cristo Filho de Deus Que tu enchas Com o Espírito Santo E por volta Desta hora Algo veio De um redemoinho E ali veio Aquele redemoinho Descendo A brilhante Estrela da manhã Estava lá Lá estava Aquela luz Que você vê Exatamente ali na foto Lá estava ela Isto foi Ao redor do mundo Até lá em cima No Canadá E ao redor Eles disseram Uma luz mística Apareceu Sobre um ministro Batista local Enquanto ele Estava batizando Essa coluna De fogo Desceu Em mil Em junho Junho Em 1933 Dizendo Como João Batista Precursou Minha primeira vinda A tua mensagem Precursará A minha segunda vinda Aleluia Glória a Jesus Que maravilha Senhor Que maravilha Há poucos dias atrás Quando o doutor Lanza Doutor Lanza Que escreveu a Bíblia Para o grego Para o hebreu E para o Para o É É A Bíblia Foi um dos Tradutores da Bíblia Doutor Lanza Que viveu Com o irmão Brana Schofield E Lanza Lanza Era o nome dele Quando você viveu A Bíblia Lanza É o nome Desse Desse Doutor Há poucos dias Atrás Quando o doutor Lanza Veio até a mim Nunca sabia Nada a respeito Daquilo E me trouxe Uma foto A qual o irmão Já tem consigo Ali agora Tem você Aquela foto? Tem você A Bíblia Consigo Colocada lá Estava isto Em seu livro? Correto Lá vi uma foto Do velho Antigo sinal Hebraico De Deus Exatamente Como aquilo Existia Nos dias De Jó Antes da Bíblia Ser mesmo Escrita Jó Não teve a Bíblia Escrita Deus falava com ele Através de um redemoinho Era o sinal Oh Deus Deus em seus Três atributos Não três Deuses Um Deus Em três Atributos Pai Filho E Espírito Santo Três Ofícios Nos quais Deus Atuava Não Três Deuses Três Atributos E aqui Na terra Nós vamos Estar com Esses atributos Tudo Junto Esses Ofícios De bondade De paternidade De filiação De Espírito Santo Tudo Tudo Na pessoa Do cordeiro Sendo a luz Da cidade Oh Deus Glorioso E o cordeiro Será a sua luz Tudo Tudo junto Ali Oh Deus É muita Revelação É muita Coisa Lá eles pensam assim Lá vai estar o cordeiro Lá vai estar o pai Oh Deus É tão bom ter profeta Aí vê o que o doutor Lanza Fala E lá Isto estava E quando aquele grande homem Doutor Lanza A tradução da Bíblia Lanza Quando ele disse naquela manhã Quando eu lhe disse aquilo Eu disse Eu disse O que é aquele sinal? Ele disse Este é o antigo sinal de Deus em Hebreu Deus Deus em três atributos Eu disse Tal como pai Filho e Espírito Santo Ele parou E colocou lá Sua xícara de café Ele estava tomando café Doutor Lanza Parou Colocou sua xícara de café Olhou para mim Gene Creio que você estava lá Léo Disse Você crê nisto? Eu disse Como O doutor Lanza perguntou Você crê nisto irmão Brana? Ele disse Com todo o meu coração Ele disse Aí o doutor Lanza disse Ontem à noite De pé Em sua reunião Irmão Brana Eu vi aquele discernimento Ele estava na reunião Irmão Brana Viu o discernimento Discernindo o segredo Dos corações Eu nunca havia visto isto Antes na América Na minha terra Ele disse Estas pessoas americanas Estas pessoas americanas Nem mesmo conhecem a Bíblia O doutor Lanza Que escreveu Que traduziu a Bíblia Dizendo A única coisa Que eles conhecem São suas denominações Eles nem mesmo sabem Onde estão firmados Disse Eles não sabem de nada Ele disse Mas quando eu estava lá Quando ele viu Irmão Brana Deve ser um profeta Mas quando eu vi Que você crê Que pai Filho Espírito Santo Não eram três deuses Eram atributos Então eu fiquei sabendo Então eu fiquei sabendo Que tu és um profeta De Deus Aleluia Glória a Jesus Quando eu fiquei sabendo Que você crê Que pai Filho Espírito Santo São atributos De Deus Então você é um profeta De Deus Ou isto não seria revelado Para você Desta maneira Ele disse Este é um sinal perfeito Disse Eu nunca disse Você não é Um unicista Eu disse Não senhor Eu sou Eu não sou Um unicista Eu creio que Deus é Deus Todo poderoso E os três Atributos São simplesmente Três ofícios Nos quais O único Deus Vivia Às vezes as pessoas Pensam Vocês são unicistas? Alguns irmãos Que não sabem Nós somos Não Nós não somos Unicistas Os unicistas Estão mais Louros Do que os Trinitarianos Nós não temos Nada a ver Com unicistas Nós somos Cristãos E cremos Em Deus Com três Ofícios De pai De filho E de espírito Santo Isso é unicista? Não Isso é cristianismo Unicista Crê em Deus Com um dedo Não tem nada a ver Com a revelação Os trinitarianos Crêem em três Pessoas Os unicistas Crêem em um Como um dedo E os cristãos Crêem em três Ofícios Do único Deus Não está cá E nem está lá Está no centro Aleluia Graças a Deus Ele diz Bendito Seja o teu coração Ele diz Em algum dia Você derramará O seu sangue Na terra Por isto Mas disse Profeta Sempre morre Por sua causa Ele disse Para o irmão Branco Você vai derramar O sangue Por causa disso Porque profeta Que receba a revelação Eles são perseguidos Todos na Bíblia Sagrada E essa noiva É perseguida E virá E virá Um aperto Diz o irmão Brana Quando o conselho E tudo vai apertando Pode ser Diz o profeta Que alguns morrerão Por causa desta revelação Mas na verdade Ela vai subir No rápido Para as budas Do cordeiro O diabo odeia Essa revelação Mas como nós Amamos Aleluia Isso é a chave Da coisa Toda porta Do inferno É contra a revelação Vê Mateus 16 13 16 Quando Jesus disse Quem diz os homens Que eu sou Nos dizia Ah tu és Elias Um dos profetas Ele virou Para os seus discípulos E disse E vós Quem dizia Que eu sou Pedro Diz Tu és O Cristo O Filho De Deus Vivo Jesus Nessa hora Diz Tu não revelou A carne E nem o sangue Mas meu Pai Que estás no céu E sobre esta pedra Edificarei a minha igreja Não Uma pedra ali Não era sobre Pedro Que vem negá-lo mais tarde Não era sobre uma pedra Mas pedra Mas pedra na Bíblia Quer dizer Revelação E ele diz Tu não revelou a carne Nem o sangue Mas meu Pai Que estás no céu Você não aprendeu Em seminário Tudo que é de Deus Não aprende com o outro É vindo pelo Espírito Pela revelação Tudo que nós recebemos De Deus Não vem da carne Não vem do sangue Mas vem Da revelação E as portas Do inferno Não prevalecerão Quer dizer Não vencerão A revelação Tudo que é Contra a revelação É porta do inferno Todas as demorações Do mundo O que é porta do inferno Você vai no catolicismo Ele está contra a revelação Porta do inferno Entra lá Aqui é a porta do inferno É ali Você vai na denominação Pode ser santo Gente que for É contra a revelação É porta do inferno Você quer entrar na porta do inferno Vai em qualquer denominação Eu estou entrando na porta do inferno Porque a porta do inferno Estaria contra a revelação Mas não pode prevalecer Aleluia Aleluia Aonde é a porta do inferno Você viu Oh Deus As portas do inferno Estão contra a revelação Chega lá e fala Não existe três pessoas distintas Existe um Deus Com três ofícios Oh Deus Descomunga Descomunga lá de dentro Porque é porta do inferno Mas graças a Deus Nós entramos na porta do céu Aonde é a porta do inferno É tudo que é contra a revelação Contra a mensagem da hora Mas aonde é a porta do céu É a revelação Você entrou na porta do céu Aleluia Quando você tem a revelação Você entrar numa porta E a porta do céu Oh Deus Parece que tem hora que eu sumo Sim, sumo Não sei se eu estou morrendo Mas é tão bom Sumido longe Aleluia Coisa boa, gente Oh Deus Jesus Ele disse Bendito seja o teu coração Ele disse Em algum dia Você derramará seu sangue Na terra por isto Mas disse Profeta sempre morre Por sua causa Eu disse Que assim seja Se isto agrada Meu Senhor A tradução da Bíblia lanza Oh Deus Se agrada Meu Senhor Morrer por isso É bom demais Não é? Oh isto é tão verdadeiro Quantas vezes tenho dito A esta igreja Como Samuel disse Antes deles conhecerem a Saúl Antes de você sair E se unir A uma denominação agora E terem a si mesmos Amarrados Em algum tipo de religião Porque não deixa você O Espírito Santo Te dirigir Porque não toma você Deus Como seu líder E deixe que Ele te abençoe E esqueça a sua denominação Eu sempre Quando eu vou evangelizar Eu disse Você crê realmente em Deus Você é sincero E ora a Deus Você consagra a Deus Como em Atos 10 Cornélio Era gentil Mas orava E consagrava E orava E dedicava a Deus Então Deus revelou pra ele Oh irmão Se realmente Tem filhos e filhas de Deus Nas denominações Você evangeliza E diz Deixa o Espírito Santo Te guiar Te revelar E entre consagração E oração E Ele encarregará De te guiar Em toda verdade Como a Bíblia diz Quando vier o Espírito De verdade Ele vos guiará Em toda verdade Se o Espírito Santo Dirigir alguém hoje Ele vai guiar Em toda verdade E Ele vai encontrar Esta verdade A mensagem de Elias Restauradora De todas as coisas Mas as pessoas Vão no líder errado Chega lá no sacerdote No pastor Mercenário Imundo Demoniado Ungido Pelo diabo Na porta Do céu Nem entra E nem deixa Os que querem Entrar Entrar Não Isso é Fausto profeta Isso é isso Isso é aquilo Isso é aquilo outro Ele é o verdadeiro Ele é o tal Se a pessoa Tivesse um pouquinho De Deus Saberia Desconfiaria Como aquele rei Josafá Apareceu Quatrocentos Anãos Vai Acabe Vai Acabe Josafá tinha um Irmão Brando Diz que ele era um Homem de Deus Vai Acabe Ele olhou assim Ficou desconfiado É quatrocentos Olha a cara Desses camaradas Olhou assim Falou assim Olha Deus Eu não vejo Não vejo Um pingo De Deus Desses homens E ele perguntou Mas não tem mais Nem mais um Ah tem um aí Mas eu não gosto dele não Traz esse lá Quando ele viu Micaías Aquele homenzinho Foi esse aí Eu creio nele Esse aí Aleluia Se você tiver Um pingo De Deus Você vai ver Que não tem Deus Esses movimentos Nacionais Mas se você Tem um pingo De Deus Quando você Chega aqui Quando você Lê essas mensagens Você diz Se Deus não está aqui Não está em lugar nenhum Alguém diz Eu vou para o inferno Crer nesse profeta Se eu tiver de ir Você quer ir Para onde seu líder foi? Eu quero Você quer ir? Aleluia Pergunte-nos Você quer ir Para onde seu líder foi? Ah eu não sei não Mas eu quero ir Eu quero ir Aleluia Porque ele foi lá E voltou E trouxe a evidência Para nós Glória a Jesus Glória a Jesus Oh Deus Agora não estou dizendo Para não pertencer A nenhuma igreja Internacional Você pertence a que você desejar Isso depende de você Mas eu te digo Como um indivíduo Para que você deixe o Espírito Santo Te dirigir Leia a Bíblia E o que a Bíblia te disser Para fazer Faça Deus te abençoe Aleluia E agora Tenho estado esperando Por muito tempo Eu gostaria de saber Se alguém aqui Que desejaria Passar pela fila de oração Para receber a oração Se há Levantaria você Sua mão Somente uma Ou duas Três Está bem Todos vocês Venham até aqui em cima E fiquem aqui de pé Se desejarem Nesta hora E oraremos E então nós somos Eu não quero que você saia ainda Eu quero que vocês façam algo Oficialmente aqui Antes de encerrarmos Quantos gostariam de estudar O livro de Gálatas Oh, quero dizer Efésios Agora Quarta-feira à noite Nós iremos entrar no selo Então no próximo domingo de manhã Nós iremos colocar a igreja Em sua posição Oh, provavelmente Entraremos nisto Nesta próxima quarta-feira à noite Para vocês Pessoas aqui de Jefé Colocando a igreja Em sua posição Onde ela pertence Cada um Como somos chamados Pela adoção Deus nos tem adotado Para filhos Somos filhos De nascimento Adotados E colocados Em posição Pelo Espírito Santo Veja Eles eram Todos Hebreus Quando eles Atravessaram o rio Porém Josué Dividiu a terra E deu a cada um Sua terra De acordo Com o que sua mãe Disse No nascimento Onde o Espírito Santo Lhe falou Isso é adoção Irmãos Eu paro aqui Um segundo Se Deus Tenha essa revelação Eu sempre Cada indivíduo Eu preocupo muito Com o pessoal da internet O som para eles Porque eles reclamam Coitados E realmente Eles têm razão Dá uma instrução Irmão Domingo Eu ouvi aquele DVD Chorando Eu ouvi depois Não tinha som Chorei muito Então A revelação Da adoção Se Deus Antes da fundação Do mundo Te adotou Adoção De filhos Você recebe Adoção É uma posição Que Deus Te coloca No tempo certo Tudo Tem que ser Pela O adotamento De Deus Então Você recebe Adoção De filho Você é um filho Aí ele Te adota No corpo Para ser Pregador Para ser isso Para ser aquilo Quem pode Impedir Uma adoção Se Deus Antes do mundo Existir Te colocou Para ser Uma coisa Quem impede Desde jovenzinho Eu orava E dizia Senhor Ó Senhor E orava Para as pessoas E pregavam Há muitos anos Pregando nas ruas E preguei Para uns E eles Se convenceram Não foram Para o mensário Mas foi Para a denominação E ele chegou lá E disse assim Para mim Irmão Borges Eu batizei E hoje Já sou um pregador Denominacional Preguei na escola Dominical De repente Veio algo Lá no fundo Do meu coração Oh graças a Deus Tudo bem Mas o diabo Veio na minha mente E diz Você nasceu Na mensagem Há quantos anos Você prega Olha a sua vida Pastor Pastor Nunca deu uma oportunidade Para você Satanás Para trás de mim Se Deus Me adotou Me colocou No corpo Para ser O pregador Ninguém Perderá Ele Me Colocará E Ninguém Tirará E se ele Não Colocou Eu Não Eu quero Sempre Desceu Na minha alma Você vai ser um fabricado Mas se Deus Você vai ser isso Quem impedirá Quem impedirá Não importa as provações Os Solavanco Você sabe Que vem O vento Eu pensou Se eu fosse Aquele Aquele pregador Me mato Mas se eu falasse Uma coisa Para mim Eu Logo Emburrava Não Glória a Deus Cabeça baixa Glória a Deus E me empurrava Para lá E me empurrava Para cá Me empurrava E me chacoalhava E eu fui só Criando raiz Você sabe Que os ventos Bate O vento Edifica a árvore Uma árvore Que não sofre Solavanco Ela não cria raiz A árvore Que tem Muro de cá Muro de lá Muro de cá Ela nem só balança A folhinha lá Ela não tem resistência Mas aquela árvore Que fica assim No ermo Assim Vem o vento Ela quase deita Aí depois Vem de cá Ela quase deita E quando ela quase deita As raízes dela Faz assim E vai ó Raizando Ali ela é firme Vento não derruba As provas E os solavancos A vida Faz cristão Fiei Firmes Mas quando O cristão Desses barques Se torna Aquele moleca Aquele fraco Anêmico Bajulado Não serve Para a igreja Do Deus vivo Não serve Mas quando Aquele crente Experimentado Firme Nada Arranca Ele Nada Essa é a igreja Do Deus vivo Edificada Firmada Essa é a igreja Do Deus vivo Do Deus vivo Que subirá No rápido Aquele crente Que vem bombas Vem fogueiras Eu morrerei Que a pessoa Que a pessoa Vem tribulação E vem a fogueira Aí Ai Me saco Recorrendo Eu achei que aqui O caminho era fácil É difícil É estreito É apertado Mas conduz Mas conduz A vida A vida eterna Aleluia Conduz O paraíso Eterno Nunca Dê lugar Ao diabo O que Deus Tem pra você Ninguém Tira Ninguém Rouba Não Lá um dia Eu Cleomar Roseiro Foi para a posição Dele Por causa Da adoção Do corpo Posicionou Aleluia Mas até você Chegar nesse ponto Meu irmão Aleluia Glória a Jesus Aleluia Aleluia E agora Tenho estado Esperando por muito tempo Oh meu Deus Vai ter outro culto Jesus amado Fomos abençoados Aleluia Veja Efésios 6 12 Porque não Temos que lutar Contra a carne E o sangue Grava isso No seu coração Porque não Temos que lutar Primeiro ele começa No demais irmãos No demais irmãos meus Fortaleceis-os No Senhor E na força Do seu poder Revesti-vos De toda Armadura De Deus Para que possais Estar firmes Contra as tutas Ciladas Do diabo Porque não Temos que lutar Contra a carne E o sangue Mas sim Contra Os principados Você sabe por que Que os crentes Perdem a guerra Porque eles lutam Contra a carne E contra o sangue Qual é o seu maior inimigo? A sua carne E o seu sangue Qual é o maior inimigo Que eu tenho? Diz o irmão Brana Chama o William Mário Brana Qual é o maior inimigo Que você tem? Tem o seu próprio sangue A sua carne E o seu sangue Não temos Que lutar Contra A carne E o sangue Mas contra os principados Você sabe o que é o principado? Os principados É o domínio Você sabe o que é esse domínio? Os poderes Do outro mundo Às vezes você está lutando Com o poder de um mundo É do outro É sobrenatural É os poderes Do inferno É o domínio Do inferno Não temos Não temos Que lutar Contra a carne E o sangue Mas sim Contra os principados Principado é um domínio É um domínio Do outro mundo Se referindo Se referindo A Efésios 6 O versículo 12 Eu olhei Na origem É o domínio Do outro mundo É os poderes Do outro mundo Contra As potestades Você sabe o que é As potestades? As potestades Sobre os poderes Adversário Que batalha Contra o evangelho É as potestades Contra as potestades Contra os príncipes Você sabe o que é os príncipes? Satanás Príncipes Não é príncipe Príncipes No plural Satanás E seus anjos Os príncipes Das trevas Deste século Contra as hortes Espirituais Da maldade Nos lugares Celestiais O irmão Brand Diz que esses espíritos Eles penetram Entre os cristãos Aí um olha o outro Com ar Contra o outro Aí Satanás Pula E regozija Porque ele está vencido Porque ele começa a lutar Contra a carne E o sangue Um contra o outro Ele entra E somente Aqueles que tem revelação Diz Não é o meu irmão É Satanás Não é a minha irmã É Satanás Satanás Infiltrou E somente Quem pode parar Esses demônios É a revelação Aleluia Deixa a revelação Te atingir Quando a revelação Das guerras Chegas Irmãs Começa a ficar Uma contra a outra Satanás Penetrou Quem vai vencer? Somente aquele Que tem a revelação Que não é contra a carne O sangue Mas contra os principados Os domínios De outro mundo Penetra Aí Unge aquela pessoa Primeira coisa que faz Ele cai o semblante Quer dizer Um espírito Apoderoso Aí O outro lá O irmão também Está contra mim O espírito Principado Das trevas Apodera dele também Apoderoso Dois demônios Mas aquele Que tem a revelação E o espírito Santo E chega Não é ele Quando chegou Para o irmão Brana Aquele homem Zarrão Ungido Louco Aquele espírito Maligno O irmão Brana Diz Não é ele Veio até a plataforma E disse Não é ele Ele é um homem Que quer ter uma família Quer amar a Deus Não é ele Irmão Brana Diz em voz baixa Satanás Deixe esse homem Não é o meu irmão Não é Minha irmã É o principado Das trevas Neste século E nós Nunca temos Que batalhar Um com o outro Mas batalhar Um pelo outro E jogar Esses demônios Por terra Pelo poder E a força Do espírito Santo Quem pode Vencer O espírito Do Deus Vivo Ele é Invencível Ele penetra Nas entranhas Com amor E vai E vai Todas as vezes Que alguém Vim contra você Diz Satanás O que que Satanás Quando ele pega um Ele quer pegar o outro Então ele pega dois Mas se ele pega um E não te pega Ele é vencido Porque você tem a revelação Diz Não temos que lutar Contra a carne E o sangue Mas contra o principado O domínio De outro reino Do reino Das trevas De Satanás Veio até a mim E me ungiu Mas no nome Do Senhor Jesus Encha-me Do Espírito Santo E permanece Cabisbaixo E humilde Deus Te exaltará Eu sempre Tenho Digo A pessoa Que sai Sobre um Espírito Maligno Nunca Ele se Liberta Ele pode ir Onde for Ele está Com aquele Ungido Não liberta Nunca Ele nunca É um crente Ele fica um tempo No lugar Lá a coisa Acelera Porque tem o tempo Logo aquele Espírito Maligno Leva ele E vai levando E vai levando Vai levando Vai levando Até a morte É terrível Mas quando ele Deixa o Espírito Santo Trabalhar com ele Ele molda Ele tira Ele tira As arestas Ele tira Os costumes Ele bate Ele bate Ele bate Ele bate Ele faz Cristalos Verdadeiros Consagrados Aleluia Aleluia Deus faz Crentes De verdade Aleluia Vamos orar Oh Espírito Santo Do Deus Aleluia Fique de pé E ora Oh Senhor Aleluia Diga Faça de mim Um cristão Senhor Faça de mim Senhor Algo Algo de revelação Nunca Senhor Temos que pegar Uma espada Contra o outro Não Fomos ordenados Orar uns Pelos outros Fomos ordenados Amar uns Os outros Fomos ordenados A dar vida Uns pelos outros Não de lutar Um com o outro Não temos que lutar Contra a carne Contra o sangue Mas sim Contra os principados O domínio Os poderes Do outro mundo Contra as potestades Os poderes De Satanás Contra o evangelho Sobre os príncipes Satanás E seus anjos Aleluia 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 Fomos ordenados A lutar Um Em defesa Do outro Imagine você O seu braço Lutando Contra a sua boca A sua boca Lutando Contra o seu nariz A sua mão Machucando O seu pé Aleluia Aleluia Oh No demais Irmãos meus Fortaleceis No Senhor E na força Do seu poder Revesti-vos De toda Armadura De Deus Para que possais Estar firmes Contra as tutas Osciladas Do diabo Porque não Temos que lutar Contra a carne E o sangue Mas sim Contra os principados Contra as potestades Contra os príncipes Das trevas Deste século Contra as hostes Espirituais Da maldade Nos lugares Celestiais Oh Igreja Do Deus Vivo Nós estamos Nos lugares Celestiais E os principados Das trevas Estão aí Tentando Penetrar Tentando Por um Contra o outro Não temos Que lutar Desta forma Temos que ser Guerreiros Na verdade Mas é guerreiros Da oração É guerreiros Da fé É guerreiro Com a espada Do espírito Que é a palavra De Deus É guerreiro Cheio Do amor Divino Aleluia Jamais As batalhas Contra as hostes Malignas Serão vencidas Aleluia Aleluia Vitória Vitória Já deu A mim Eu sei Cante Vitória A Deus Já deu A mim Eu sei Eu sei Se eu andar Em sua luz Confiar Só em Jesus Vitória Glória a Deus Já deu Já deu A mim Eu sei Aleluia O irmão Brana Diz que um pregador Você tem que estar Com ele Ele pregando E você dizendo Amém Glória a Deus Porque ele está Numa missão Contra Satanás Contra o principado Das trevas Contra o diabo E ele fala Do seu pequeno Flitz Que não gostava De gambar Por causa do cheiro Era muito ruim Mas ele dizia Batia nele Falei Flitz Pega o gambar Pega Flitz Pega E ele ria Por causa Do entusiasmo Do pega Pega E o irmão Brana Diz que o maior Fedorento Que eu conheço É Satanás Ele é o gambar O cheiro dele Causa náusea O pregador Não gosta Mas quando a congregação E todo o povo Diga Pega Pega Satanás Amém Glória a Deus Joga Satanás Por terra Ele vai Com toda a força Entusiasmo Arranca Satanás Joga no chão Pula de cima Você tem que sair Libertado Porque ele tira Satanás Das pessoas Ele tem a missão E a unção Do Deus vivo Quem pode vencer O grande Deus Aleluia 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 As vezes eu oro E o Senhor É demais Para mim Ele diz É demais Para você Mas para mim É tão pequeno Aleluia 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 Vitória A Deus Já deu a mim Obrigado Jesus Eu sei Vitória A Deus Glória a Deus Louve ao Senhor Agradeça a Deus Que você está longe Do alcance do inimigo Deus tem enviado Seu Espírito Santo Para libertar Para tirar todo o Espírito Contrário Agradeça a Deus Engrandeça o Seu nome Obrigado Senhor Jesus Nós Te agradecemos Senhor Que o Senhor Continue mantendo A unção Sobre o Teu servo Que o Senhor Continue mantendo O Teu poder Senhor Na Tua igreja E que Satanás Possa ser retirado Do nosso meio Obrigado Senhor Aleluia Aleluia Amém Senhor Jesus Amém Obrigado Senhor Jesus Graças a Deus Graças a Deus Aleluia Aleluia E firmados Do outro lado Com as raízes Na palavra De Deus Obrigado Senhor E amanhã Se Deus nos permitir Estaremos mais uma vez Reunidos Aqui para aquele período De oração E consagração A igreja já é aberta Pela manhã Depois tem aquele período De meditação E aquele almoço especial Com os anciãos Agora Basta nos despedirmos Deus Deus os abençoe Deus os abençoe É o nome do Senhor Deus os abençoe Deixi-me com teu Espírito e com a vida eterna pra viver a cada dia até o fim vencendo toda a luta infernal encha-me com teu Espírito Senhor é a minha oração pela graça tome este peregrino e as alturas sei de voar então meu desejo é viver a cada dia é divino até o tempo se cumprir por amor e também misericórdia tua humildade em mim quero sentir ante ao Deus de julgamento venho a responder pelos atos cometidos por cada palavra que falei pela graça que estou redimindo esquecendo-me das coisas que passaram para estou buscando uma mudança em meu ser até que amigos e amados não me vejam mas em mim somente a Cristo possam ver encha-me com teu Espírito Senhor é a minha oração pela graça tome este peregrino e as alturas em ti voarem então Amém. 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 Amém.